Fala galera, estamos aqui no Path of Titans para o lançamento do Lambeossaurus, ele acabou de sair aqui pra todo mundo jogar e olha só, já temos a coloração aqui do macho e também da fêmea, muito bonito, temos aqui as três variações... Olha o nome, Lambey, das que aparecem aqui, a mais maneira da minha opinião é essa aqui, eu acho mais da hora, a gente pode modificar como vocês já sabem, vou colocar algumas alterações aqui, vamos ver, aqui ó, vou só mudar pra deixar um verde, aí ó, pronto, bonito! Já vamos criar o nosso Lambeossaurus e bora entrar no mundo sem mais enrolação, chegamos aqui no mundo de Path of Titans, andando como um Lambeossaurus procurando a sua galera, já vou dar uns gritos aqui, vamos lá, gritinho, aí, só que ninguém respondeu infelizmente, vamos embora, vamos acelerar, o bom é que tem um riozinho aqui, é rio? Não, é um lago. Eita, nossa, tem um Spinosauro já ali, ó, eu já tô ameaçando, dando aqui umas mordidas, e aí, qual é que é? Ih, tá me ameaçando também, ameaça ele de volta, e rapaz, tá me, tá me, tá me, tá me, caraca, tomei um tapa já, morde ele, aí, já tô acertando, corre que o Spino tá atrás de mim que tá bolado, o Spino tá ameaçando, ah, aqui pra ti, ó, ameaçar também, acelera! Ah, ele vai tá cansado agora, é, eu acho que ele cansou, cansou, beleza, consegui despistá-lo, aí, muito bem, muito bom. Caraca, a gente mal chegou, mal brotou aqui no mundo, já demos de cara com o Spinosauro adulto, feroz. Ele tá ali no outro lado, ele vai dar a volta? Tô escutando, acho que eu tô escutando, aí, ele, ó, sabia que tava escutando pegadas. Ele vai dar a volta aqui. Ó, tá chegando, vou morder, toma, mordi, dei mordido. Ai, corre, corre, eita, nossa, a gente tá ferido, corre, corre, haha! Aí, ó, driblei ele, valeu, falou. Nossa, quase custou a nossa vida, mas a gente pelo menos tá bem agora. Maravilha, eu vou deitar por aqui. Não, só vou me afastar um pouco mais. Só deixa eu achar aonde que a gente pode ir. Pra cá, ó. Vambora, acelerar! Ok, consegui dar uma corridinha aqui. Tô todo ferido, todo machucado. Aqui, eu acho que já vai dar pra deitar tranquilamente. Vamos deitar, então. Pronto, ficar deitadão aqui, descansar e recuperar. Olha só, tem algumas comidas aqui pra gente. Vamos se alimentar, então. Perfeito. Recuperar aqui um pouquinho, pelo menos, em relação à nossa fome, né, claro. Ali, ó, se alimentando, comendo um pouco de grama também. Aqui na frente tem um laguinho, eu só espero que não tenha outro espinossauro gigante esperando a gente. Mas tá bem aqui na frente. Vou dar uns gritos pra ver se outro lambiossauro responde. Mas parece que a gente tá solitário. Até agora eu não escutei mais nada. Só escutei aquele espinossauro de longe. Vamos atravessar pro outro lado aqui. E eu ainda tô machucado. Caraca, galera. Sério. Tá difícil a vida. O que é a vida? Não sei. Vamos, Lambios! Cadê vocês? Preciso de vocês. Vamos atravessar nadando aqui. Eita, nossa, véi. Olha aquilo ali. A estamina tá descendo a toda velocidade. Mas eu tô nadando aqui, tranquilo. Vou olhar embaixo pra ver se não tem nada ou não. De repente brota um espino, né, do nada no chão. No chão não, né, na água. Isso aí ia ser engraçado. Caraca, tava andando aqui bem de boa. E olha só, acabei de encontrar uma carcaça de um familiar aqui. Uma carcaça abandonada para os carnívoros se deliciarem. Eita, tá bem. Tá bem carcaça mesmo. Olhando aqui em volta, não tô vendo ninguém. Peraí, o quê? Opa! Vamos pegar aqui, então. Comendo aqui, né? Lambiosauro, carnívoro, isso aí. Comendo uma carninha aqui bem de boa. Vamos levar essa carne embora agora. Não precisamos mais de planta. Agora a gente se alimenta de carne. Tá bom, vou dropar isso no chão, na moral. Olha a manada de Lambiosauros que eu encontrei aqui. Tão tudo na minha frente. Vamos ali chegar perto deles. Eu também encontrei outros parceiros no decorrer do caminho. Tem alguns que estão do outro lado ali. Mas olha essa galera. Mandar amizade aqui pra eles. Tem alguns carnívoros aqui em volta também. Tem um grupo de espinossauros ali. Na verdade, eu acho que é um casal. É, um casal de espinossauro. E eles lutaram contra outro espinossauro. Mandar amizade aqui pra eles. Todo mundo aqui. Alguns estão tomando banho ali. Tá o pessoal ali em cima se comunicando. Alguns aqui, ó. Tão se divertindo dentro da água. Peraí. Tão lutando contra um sucumimo dentro da água. E aí, rapaz. A galera tá indo atrás. Ó, o sucumimo ali tá mordendo. E aí, rapaz. Tá rolando briga dentro da água. Briga, 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 briga. Vamos sair daqui antes que a gente vire comida de alguns desses pescadores, né? Bom, se enfiaram pra dentro da água agora. Atrás do sucumimo. Eu fora. Beleza, vou dar uns gritos aqui. Tá o espinossauro. Caraca, sou maior que o espinossauro. Aqui, ó. Espeita o espinossauro. Ó o meu tamanho pra ti agora. Irmão desse aqui, ó. E esse aqui é o irmão desse aqui, ó. Ó, pititim. Ó, tô ameaçando o espinossauro. Beleza. Aqui em cima tem alguns ceratossauros se divertindo. Capitossauro passando correndo. Opa, opa. Qual é que é? Ameaça ele. Pronto, ameacei. Só pra ele ficar esperto. Aí, vamos sair pro lado. Caraca, tem muito espinossauro aqui. Passar aqui, ó. Ô, com licença. Obrigado. Deixa eu voltar ali pro meu grupinho. Porque aqui tá meio perigoso. Vamos deixar o pessoal aí. Vamos voltar pra lá. Lá tão eles, ó. Já dá pra enxergar. É um estiracossauro e um lambiossauro. Na verdade, tem outro estiracossauro ali, ó. Chegou um outro cara do nada. Ele tá conversando com o nosso brother. Que tá se comunicando com alguns gestos diferentes. Ele parece entender a rebuscada linguagem dos sinais e com isso se acalma. Chamou o cara aqui. Caraca, chamou ele pro grupo. Isso aí, né. Chamando mais e mais gente. A gente tem o nosso espinossauro aqui enquanto eles tem os espinossauro deles. Eu acho que o Conca tá caçando o capitossauro. Tá caçando o capitossauro ali, ó. E, rapaz, tá rolando caçada. Tá rolando caçada. Vamos atacar, vamos atacar. Toma. Pega ele. Eita. Começou, começou. E, rapaz, tá mordendo ali. O espinossauro tá mordendo. Isso aí. Tô indo atrás dele. Tô tudo indo atrás do Conca. Vamos atrás, vamos atrás. Derrubaram ali o capitossauro, coitado. Ó, a manada tá debandando agora. Estouro da boiada. Tem um aqui no meio do caminho. Toma. Vai levar. Vamos derrubar ele. Derrubei. Beleza, caiu aqui. Falta aquele ali. Toma. Quase pegou, velho. Quase pegou. Passou perto. Ó, tô indo atrás dele. Ih, rapaz. Tá todo mundo atrás dos Conca agora. Já era. Ali, ó. Tô tudo machucado. Toma. Acertei. Aqui, ó. Toma, acertei. Pegou. Vamos pegar de novo. Acerta ele. Acerta ele. Ah, vou pegar. Volta aqui. Tá, ele fugiu. Já era. Vamos deixar ele fugir lá. Vou voltar aqui pro nosso território. Cadê? Aí, acertei. Derrubei. Ah, o cara bateu em mim, ó. Deu cabeçada em mim. E acabei eliminando ele. Aí, derrotamos todos os Concas agora. O território é nosso. Olha só o estiracossauro carnívoro aqui. O cara com uma carne na boca foi embora, ó. Beleza, né? Eita, louco esse ser bívoro aí que virou um carnívoro. É, realmente. E bom. Parece... Opa, passou outro aqui. Os caras se tromparam agora. Ou o cara carregando carne. Só porque a gente... É que, tipo, essas carnes a gente, na verdade, vai usar pra alimentar os Spinosauros, né? Que são os nossos pets. Os protetores aqui. Ah, agora eu entendi. Na verdade, de protetor não tem nada, né? Porque, cara, a gente que expulsou os Concavenators. E eles nem retornaram mais. Tem algumas carcaças atiradas aqui ainda. Como vocês podem ver. Mas eles não retornaram. Bom. Felizmente, né? Ainda bem. Tem ali um Ceratossauro. Que, de repente, se ele fazer gracinha, a gente já ataca. Chegou agora um Kentrossauro. Ali tem um Campy ainda. Tem outro Campy aqui. Já comeram a carcaça do Campyossauro que estava aqui na água. Opa! Vamos acertar aqui. Qual é que é? Eu vi o estiracossauro atacando. O estiracossauro ali está atacando. Nossa, estão mordendo. Vamos derrubar aquele Espino ali. Eu já nem sei mais quem é aliado e quem não é. Olha, está tendo batalha naval agora. Mordida e mordida. Opa, vou me afastar um pouquinho. Eita! Antes que sobe para mim. Olha os caras se mordendo ali. Olha, deu mordida. Caraca, velho. Mordida para todo cutelado agora. Está um nevoeiro sinistro aqui também. Uma neblina que não dá para ver nada. Acabou. Caiu ali o Espinossauro. Com licença. Opa, estamos se afastando. Calma. Fica tranquilo aí. O que é isso, velho? A agressividade é mil. Está louco. Dá medo até. Dá medo. Vamos se afastar porque esse Espinossauro parece meio nervoso. Ali deu seu grito e já era. Bom, pessoal. Ele vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Vou ficar deitado aqui junto com esse grupo loucaço. Mas valeu. Muito obrigado. Até mais e tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri